E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar aqui pra vocês sobre o ato de soltar aves na natureza. No mundo todo, existem esses movimentos aí, movimentos que são em prol da libertação de aves, de tirar as aves da gaiola e soltar as aves. Porém, nesse vídeo aqui eu não vou me posicionar quanto ao que eu acho sobre isso, se eu considero isso certo ou se eu considero isso errado. Só vou passar aqui algumas informações do que de fato é verdadeiro, o que é certo e o que é errado no que diz respeito a soltar aves na natureza. Então, recentemente aí teve um vídeo de um senhorzinho que soltou aí suas agapornis, acabou soltando suas agapornis aí porque se comoveu com a quarentena. Durante a quarentena ele percebeu, ele alegou que percebeu o quanto é ruim ficar preso, ficar confinado em casa e acabou olhando para suas agapornis e resolveu soltar porque se colocou no lugar dela, imaginando o quão ruim seria para ela ficar nas suas gaiolas. Então ele foi lá, pegou as agapornis, soltou essas agapornis, a princípio elas ficaram voando ali por perto, sem querer ir embora, perdidas também. Aí ele acabou espantando elas e elas voaram e foram embora. E assim, esse vídeo ficou bastante conhecido aí, ficou viralizado na internet. E nesse vídeo muita gente, muitas pessoas demonstrou apoio pela atitude do senhorzinho. Muita gente aplaudiu aí a atitude desse senhor que soltou suas agapornis. Porém, essas pessoas não têm o mínimo de noção da problemática que está por trás disso aí. A questão ambiental, o problema da questão ambiental que está por trás desse ato de soltar um animal exótico que já estava sendo criado há bastante tempo em cativeiro, solta esse animal na natureza. Então eu vou passar aqui para vocês algumas informações mesmo sobre essa atitude desse senhor. A primeira é que é crime ambiental soltar animais, abandonar animais no caso, e foi o que ele fez aí. Seja lá o que for, um cachorro, um gato, um macalopsito, um agapornis, se você abandona seu animal de estimação, isso é considerado crime. Segundo ponto é que é crime ambiental soltar animais exóticos, que no caso o agapornis é uma ave exótica, assim como o macalopsito, o periquito australiano, são todas aves exóticas, que não são oriundas da fauna brasileira. Então você pega um animal desse que vem de lá de outro país, de outro continente, e soltar aqui na nossa fauna brasileira, é um problema ambiental seríssimo aí, né? Que as pessoas têm que entender para que não soltem esses animais na natureza. A introdução de uma ave exótica em uma fauna brasileira, por exemplo, pode causar uma série de problemas relacionados a outras espécies, inclusive, como a competição entre essas espécies exóticas e as espécies nativas, pode também levar até a extinção das espécies nativas daqui, né? Uma espécie que vem de fora, chega aqui e acaba competindo com alguma outra espécie que é nativa daqui e acaba extinguindo, né? Fazendo com que essa espécie nativa daqui entre em extinção. Isso é um caso extremo, mas são vários outros problemas aí por trás, né? Desse impacto, desse choque aí entre duas espécies de continentes de origens diferentes. Agora imagina aí, né? Uma ave que foi criada a vida toda dentro de casa, né? Recebendo, encontrando, né? Alimento num potinho ali de água, né? Tanto a comida quanto a água encontrada num potinho ali no fundo da gaiola. Então o único trabalho que ela tinha era descer do puleirinho lá em cima pro chão pra se alimentar, né? Ou pra beber água. Então essa ave foi criada assim, né? Desde pequena, desde filhote. Ou pelo menos aí por uma boa parte da vida. Dentro da gaiola, né? Recebendo ali o alimento de forma fácil. Encontrando o alimento ali sempre no fundo da gaiola que o dono ia lá e colocava. Aí essa calopsita, essa gaporne, né? Essa ave acaba escapando e se depara com um mundão lá. Ela não vai encontrar comida, não vai encontrar água, né? No máximo ali ela encontra talvez água por conta da chuva. Então acaba chovendo, aí cria umas pocinhas de água aqui e outras ali. Então ela pode acabar encontrando água, né? Mas comida, 100% de certeza que ela não vai encontrar comida. Não vai se alimentar, né? Sendo solta. E vai acabar, né? O destino certo dela aí é a morte, né? Morrer de fome ou de sede. Ou pode também morrer aí, né? Vítima de algum predador. Porque essa ave também não aprendeu, né? Não sabe como se defender de um predador. Então o destino certo aí de uma ave que é solta, né? Sem um planejamento correto aí de forma errada, né? É a morte, sem dúvidas, né? Eu entendo que as pessoas fazem isso com uma boa intenção. Porém, sem um conhecimento necessário, né? Por conta da ignorância, né? De não saber o que está fazendo ali de fato. Acaba condenando essas aves aí à morte, né? Então eu preciso que todos entendam, né? Os perigos relacionados a essa soltura indevida de animais exóticos, né? Sem um acompanhamento aí de um especialista. E o problema não é só isso também da ave, né? Acabar morrendo ou de sede, de fome ou por algum predador. A questão é que essas aves, elas levam bastante... Elas têm bastante doenças, né? Bactérias, vírus que são contraídas no meio urbano, né? Então você cria aves ali por bastante tempo. Essa ave não tem jeito. Ela contrai algumas bactérias, alguns vírus que são... Que são vírus ali, bactérias que só são encontrados no meio urbano, né? Em pessoas. Então elas contraem esses vírus, essas bactérias. E caso elas cheguem à floresta, né? Vai levar com elas esses vírus e essas bactérias. Podendo contaminar, né? Um bando todo de outras aves nativas, né? E acabar esquinando essas aves, né? Então tem essa questão aí também das bactérias e vírus que elas levam, né? Do meio urbano pra floresta, no caso. Caso ela consiga chegar até uma floresta, né? Então pra essas pessoas, né? Que lutam por essas causas aí da libertação de aves, né? Por fim das aves em cativeiro. Que continuem lutando pelo que acreditam. Porém que façam isso da forma correta. Que é incentivando esse pessoal a não comprar um animal, né? A não ter esse animal. Porque uma vez que compra ali, né? Uma vez que já tem esse animal. Não pode soltar aí. Abrir a gaiola e soltar a ave, né? O animal de qualquer forma, né? Eu crio aves exóticas, né? Como calopsita. Já criei periquitos australianos, né? E vim aqui só falar mesmo o que de fato é certo. E o que de fato não é certo. No que diz respeito à soltura de aves, né? Exóticas na natureza. Eu não vim aqui me posicionar sobre o que é que eu acho certo ou errado. Não vim aqui dizer o que é que você deve achar certo ou errado. Não vim aqui julgar essas pessoas que lutam pela soltura das aves. Não. Só vim esclarecer aqui, né? O que de fato acontece. O que é fato, né? Que é prejudicial para as aves e para o meio ambiente. Então se você comprou uma ave aí, né? Eu tenho uma ave e não quer mais essa ave, né? Não abra a gaiola e solte ela na natureza de qualquer jeito. Você procura aí os órgãos ambientais mais próximos de você e tenta entrar em contato e entregar esse animal para esse pessoal, né? Para esse pessoal do órgão ambiental. Porque eles vão passar o animal por uma série de triagens, né? De procedimentos lá. Caso o animal seja silvestre, aí eles vão tentar adaptar o animal, né? Fazer com que o animal consiga viver novamente na natureza. Mas caso seja um animal exótico de outro país, essas pessoas vão cuidar desse animal, né? Criar esse animal para o resto da vida deles. Porque esses animais exóticos não podem ser soltos na natureza. Agora caso você tenha um animal silvestre aí, esse pessoal pode tentar reabilitar, né? Esse animal silvestre. Esses órgãos ambientais pegam o animal silvestre e tentam, né? Fazer com que eles sejam aptos a voltarem para a natureza de novo. Mas nunca, né? Nunca soltem na natureza de uma hora para a outra. Nunca vai lá do jeito que o animal está na gaiola e abre a gaiola e solta o animal que ele vai acabar morrendo aí sem sombra de dúvidas. Eu gostaria então que vocês compartilhassem esse vídeo, né? Para informar as pessoas, né? Porque conhecimento é o que faz a mudança. Então informar essas pessoas mais leigas, né? Que não entendem essa questão. Para que elas se conscientizem, né? E não façam esse tipo de coisa, né? Que é soltar animais indevidamente. E acabar também com esse movimento equívoco de soltar um animal de qualquer forma, né? Soltar um animal sem nenhuma avaliação, sem nenhum acompanhamento de especialista, né? Porque isso é crime, né? Além de ser crime, também é uma crueldade absurda aí. Porque imagina um animal morrer de cedo ou de fome, né? Ou pegar por algum predador sem ter culpa de nada, né? Foi criada a vida toda com água ali, comida dentro de uma gaiola. Todo no conforto, né? E depois se solta aí para o mundão. Então isso é uma crueldade absurda. Eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição o site do órgão ambiental brasileiro, né? Então se você tiver qualquer dúvida, você entra lá. Se você tiver com animal aí e tudo mais, você entra nesse site, né? Faz alguma ligação. Procura um WhatsApp por lá. Algumas informações nesse site que você vai encontrar. Então dê uma olhada lá que você encontra muita informação, né? Sobre como você deve agir, né? Como você deve proceder em casos como esse, certo? Então esse foi o vídeo. Se você acha que foi importante aqui alguma coisa que eu falei, você se inscreve no canal e valeu!